Fala, galera! Aqui é o Michael trazendo mais uma vídeo-aula para vocês. Mais um vídeo da série sobre questões de concurso. A questão que eu vou estar resolvendo hoje é uma questão da prova do Colégio Naval de 2012, da prova amarela, e a questão número 1 da parte de matemática. Então, essa é a questão aqui. Para x igual a 2013, qual o valor da expressão... Aí temos essa expressão marota aqui para resolver. E aí, o que você não deve fazer de forma alguma é jogar o 2013 no valor do x, fazer um monte de conta e ver quanto que dá. Se você fizer isso, vai até dar certo, só que você vai perder um tempo absurdo. E, concurso, você não pode perder tempo. Tem que otimizar seu tempo ao máximo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o sinal do expoente. Por quê? Menos 1 elevado a n é 1 se o n é par. Por quê? Quando o expoente é par, a potência sempre é positiva. Como eu tenho 1 aqui na minha base, isso aqui só pode se dar 1. Menos 1 elevado a n vai ser igual a menos 1 se o n for ímpar. Porque quando o expoente é ímpar, a gente repete o sinal da base, que é o quê? Negativo. 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. E aí, o que você vai fazer agora? Para x igual a 2013, temos... Em vez de você fazer a conta multiplicando 2013 pelos valores que estão ali em cima, você vai analisar se o expoente é par ou se é ímpar, o que é bem mais prático. Então, já vou ter o resultado aqui da expressão e a gente vai comentar caso a caso. Primeira coisa, aqui eu tenho 6 vezes x. x é 2013. 2013 é um número ímpar. Eu estou multiplicando o número par por um número ímpar. Se eu multiplico o número par por um número ímpar, essa resposta sempre vai ser um número par. Então, o expoente vai ser par e vai cair nesse caso aqui. Então, a resposta vai dar 1. Aí, o segundo cara, x menos 3. 2013 menos 3 vai dar 2010. 2010 é par. Então, vai cair no primeiro caso também. Se o expoente é par, vai dar 1 a resposta. Só que, como eu tenho menos aqui, vai trocar o sinal dele e vai virar menos 1. De novo, agora o terceiro caso. Eu tenho aqui 5x. 5 é ímpar. O meu x também é ímpar. Se eu multiplico dois números ímpares, a resposta sempre vai ser um número ímpar. Então, vai cair aqui, no segundo caso. Esse cara vai dar menos 1. Como o mais está aqui antes, então, vai ficar menos 1 aqui mesmo. O quarto caso vai ser x mais 3 aqui no expoente. 2013 mais 3 é 2016, que é um número par. Se o expoente é par, a resposta da potência vai ser quanto? 1. Como o menos está aqui, vai trocar o sinal do 1 que deu aqui e vai ficar menos 1. O quarto caso. Não, o quinto caso. O expoente é 4 vezes x. 4 é o número par. O x é o número ímpar. De novo, como eu comentei aqui. O produto de um par para o número ímpar sempre vai dar um número par. Se é par, vai dar 1 a resposta. Com o menos antes, vira menos 1. E o nosso último cara também vai cair no caso aqui do primeiro e do quinto. 2 vezes x. 2 é par. O x é ímpar. O produto de um par para o número ímpar sempre dá um número par. Então, ele vai dar 1, essa potência. Como o menos está aqui antes, vai dar menos 1. Então, a expressão, na verdade, ela fica dessa forma aqui. Aí, você pode cancelar 1 com menos 1 e só sobra essa galera daqui. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Que dá menos 4. Então, a resposta é a letra A, menos 4. Essa é uma típica questão que, se você não usar o recurso certo, você perde muito tempo. Então, cuidado como é que você vai começar a questão. Analise ela e tente otimizar seu tempo ao máximo. Valeu? Esse aqui foi mais um vídeo da série. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos desesperados igual a você. Não deixe de curtir a página no Facebook ou se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para ficar acompanhando as novidades. É isso aí. Fica com Deus e fui!